E aí E aí E aí E aí Nossa Mano do céu Thiago Peguei hein Mano ele deve tá muito bravo Olha isso mano que carro é esse Você tá louco Hoje meus amigos vai ser o grande Mano que eu vou pegar Aquele R8 ali mano Do meu amigo Thiago Reis Aquele tonto que tá andando de moto ali tá vendo Ó chama fi Mano eu vou pegar o carro dele escondido Porque Teco Ah o irmão dele tá aqui do lado Não vai falar não Teco olha o que o seu irmão fez no meu carro Teco você vai Rapaziada é o seguinte meu morceiro Mano Olha só o que meu amigo Fez mano Olha isso Ele cortou Todinho o pneu do meu carro E agora mano a gente vai começar uma guerra Tá ligado Eu convoco uma guerra contra o Thiago Reis Sabe por que mano Porque Não Teco Vai 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 Faz isso pra você ver Seguinte gente Ele fez isso com os dois pneus da minha Porsche tá ligado Eu chamei o guincho aqui agora Pra ir lá mano Levar porque Eu já ia trocar os pneus Mas agora ele me ferrou Que eu não vou conseguir sair de casa tá ligado Não tem como andar Dentro do pneu do carro Tem um Um sensor Não dá pra ir andando Ou eu tenho que levantar o carro Enfim Depois vocês veem no vídeo que ele furou lá Que eu vou fazer Porque agora meus amigos Olha ele lá ó Nossa Ele tá achando que tá balando Ele tá achando que tá divertido Ó viu ó Vou esperar o guincho pegar o negócio do Léo Porque ele tá esperando isso Ele sabe que ele fez cagada É Thiago Só que O que você não tá esperando É que eu vou pegar o seu carro Agora Antes do guincho chegar Mano eu vou correr ali Vou entrar dentro do carro dele Vou sair acelerando E mano vai ser muito massa Acabei de falar com segurança aqui agora Na hora que eu pegar Como ele tá de moto Ele vai correr atrás de mim Então mano Ele tá andando de moto muito Rapaziadinha é o seguinte É agora mano Cala para de ficar me gravando Eu vou quebrar você É agora Eu vou pegar o R8 do Thiago Escondido agora Tá junto Tá comigo? Tá comigo? Muito comigo? Olha o pneu do seu carro Você tá falando pra uma pessoa errada Aqui do seu lado Não Teco Aguenta 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 Vai Viu? É um pneu Mas é agora Gui É agora Você vai mesmo? Agora mesmo É de sair correndo agora Entrar dentro do carro dele e vazar Eu já falei com segurança Deixa o portão aberto Não na hora que eu ligar o carro Já vai abrir o portão Então vai É agora Ei Tiago Tiago ali embaixo Vem, vem, vem Filha da mãe Vem Vem, vem Caramba Nossa Sky Vai, 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 vai Você não vai comigo não? Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vai Léo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Fecha o vidro 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 Sai 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 Mano do seu Que carro forte O Tiago tá atrás de nós O Tiago tá atrás de nós Ele tá mesmo O Tiago tá atrás de nós Qualquer lado, qualquer lado Cadê o Tiago? O Tiago ficou pra lá Meu Deus É muito forte Peguei 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 Mano, peguei Caraca, ele ficou o R8 do Tiago, mano Nossa, que isso Que carro é esse? Caralho Mano do seu Peguei o R8 do Tiago, rapaziada Peguei muito Muito, 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 muito Mano, ele é maluco da cabeça Ele pegou o R8 do Tiago Mano do céu Vamos fazer o bota esporte aqui Mano, eu nunca andei, rapaziada Dá uma reduzida pra você ver Olha o som que vai fazer Olha, muda até a reduzida, mano Mano do céu Mano, ele deve ter ficado muito bravo Porque tipo assim, eu saí cantando pneu lá E o carro saiu até torto Vamos ver se ele não tá vindo Mano do céu Eu tô olhando o retrovisor pra ver se ele não tá vindo, mano Não, ele tava sem capacete Eu acho que ele ia ser louco É, ele não ia vindo, né? Idiota também, né? Mano do céu Que Carro Massa, mano Tiago Você não borou o pneu do meu carro, mano? Estão me vingando agora Mano, eu fico... A gente perdeu o celular Deve ter caído no tranco Mano, calma Deixa a adrenalina passar Mano, e aí? Que não vai fazer agora, pa? Mano, eu vou meter marcha Eu vou fazer até umas contas aqui nesse cenário Ai meu Deus do céu 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 Mano, se derrotar vou eu Tiago, que carro é esse, mano? É muito forte Muito Olha Mano, Tiago Tiago, eu tô acelerando muito o seu carro, mano Eu tô amando Tiago, do céu, o que é isso? Você quer ver? Se você for cuidadoso, sim Não marcha Rapaziada, eu tô amando esse carro do Tiago Amando Amando É muito louco Juro Olha o jeito que o Léo aqui, gente que tá hora Mano do céu Tiago Piado do céu, o que é isso? Vou ligar pra ele, mano Ele vai ficar pistola Pistola Mano, vou ligar muito, Tiago Rapaziada, eu tô passando mal dentro do carro Porque gruda Ó Gruda muito no banco, mano Muito Que massa, mano Nossa, vem aqui Galo, rapaziada Que isso, mano? Que carro é esse, velho? Juro Que massa Pô, o Tiago deve tá em choque, mano Deve tá em choque Deve tá muito em choque Mano do céu Que bagulho massa Juro, mano Cê tá doido Aqui, tá bem? Tô com uma lá de vomitar Vai devagar Pera aí que eu liguei pra ele Tiago Alô Alô Sua ligação tá em pause, Tiago Mano, a ligação do Tiago tá em pause Mano, que massa, que calor, mano Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ah, Tiago Sua ligação tá em pause de novo Despausa aí Eu te vejo só você Cê tá me vendo? Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá a cara do Tiago É, um bocô Eu não tô conseguindo ouvir Deixa eu desligar o Bluetooth O microfone Tá silenciado Desmuda o microfone, o Bu O microfone tá silenciado Não, não tá te ouvindo Aê Lego Segura aqui Pô, você viu o jeito que você saiu com o meu carro? Com o que? Tiago, patinando um pouco, consumindo gasolina pelo escape Ah, legal É por isso que... Por isso que a roda ficou amassada então quando eu parei? É, pode ter sido Muito, muito legal Ô Tiago, é muito forte o seu carro Mano, muito, muito forte Tiago do céu Juro Que carro é esse? Você não furou o pneu da minha Porsche? Nego, eu sei que esse carro aqui é o seu bem mais precioso Então, mano Aguenta, meu filho Aguenta Ô, minha nossa Olha aqui, olha aqui Não, só não De verdade É porque... Sabe o que eu precisava fazer? Saí muito com a minha Porsche agora Que eu tenho várias coisas pra fazer E como ela tá com o pneu furado Eu não sei se você percebeu que um amigo meu furou Aí eu tive que pegar um carro do mesmo nível, tá ligado? Mano, eu tava descascando, eu caí em furência É, sinceramente Caiu O Grinch chegou? Não, eu só tô no cuidado, pelo amor de Deus Pera aí que a ligação tá ficando ruim Eu não tô te entendendo Você tá... Tá... Cê... Não... Eu tô... Eu tô passando debaixo da p... Da p... Eu tô passando... Não que... Não! É! É! Olha aqui na minha roupa, viu? Diga, diga, diga Diga, diga Diga, diga Diga, diga Meu Deus Mano É muito voente Mano, é muito Que isso? Mano Ô, ele saiu até de moto atrás, mano Juro, juro, juro Pega aqui, é muito rápido, mano Tá maluco, viado Molecada, juro Não sei se a Porsche ou a R8 é mais forte Mas esse aqui dá uma sensação Que ele parece que não tem muito chão Então ele fica... Mano De verdade mesmo Eu acho que o... O V10, mano É muito diferente É uma... É uma... A Porsche é biturbo, mas o V10 é muito louco, mano O bagulho pega uma velocidade, rapaziada Olha isso, mano O carro aí na mão, tá ligado? Que isso, mano Olha... Caraca, mano Mano, eu tô apaixonado pelo esse R8, mano Nossa, mano Ô, combina muito com o seu carro Combina muito com você Mano, eu juro Eu tô amando o Thiago Mano Isso é muito legal, mano Muito R8ão, mano, olha isso Nossa, rapaziada Isso é louco, mano O que acontece é puxar o cliente de mão? Não Mano, e é isso, rapaziada Eu tô amando o carro do Thiago E eu acho que ele deve estar em choque lá, tá ligado? Tadinha dele, mano Mano, em choque Isso é louco Mano, eu vou parar ali E eu vou... Vou dar uma analisadinha No carro, né? No carro Porque eu quero babar esse carro aqui, tá ligado? Segura aí, Gui Oi, isso Você tá doido, mano Mano, eu tô amando o Thiago Eu também tô O que tá com a cara assim Eu tô assim atrás das câmeras A reduzida desse carro é muito forte, mano Muito sensacional, velho Olha o painel no H12 Dá uma reduzida Olha, olha, olha Que lindo Mano, eu vou parar aqui E eu vou dar uma analisada nesse carro, mano Porque de verdade mesmo Eu tô de cara De cara De cara mesmo E o pior é que na hora que eu saia Eu não sabia nem como que saia com o carro Eu também não entendo muito Mano Acho que sim Deixa eu ver, mano, esse carro Juro, gente É a primeira vez que eu tô andando no carro do Thi Nossa, mano Que massa Massa mesmo Não anda, tá cá Meu Deus, tá Mano do céu Que bagulho massa Você tá doido, mano Ele falou que eu saí patinando com o carro saia acelerando Nossa, mano do céu Thiago, peguei, hein Peguei, fio Mano, ele deve tá muito bravo, véi Olha isso, mano Que carro é esse? Você tá louco Mano, de verdade mesmo Eu não tô parando de pagar pau pra esse carro aqui Mano Gui, você já viu esse carro quanto é bonito, mano? Não, esse carro Não, esse carro A altura dele é até brilhosa É lindo, mano Não, é muito, gente Olha o detalhe Não Não Mano, é V10, rapaziada Tipo, a potência do carro dele e a da minha Porsche Eu acho que é quase igual, tá ligado? Porque os dois são muito fortes Só que esse aqui é um motorzão que já é forte E o meu é biturbo, tá ligado? Então eu tenho que encher as duas turbinas Oi, Carlos Oh, my friend Oh, my friend Oh, my friend Oh, my friend Oh, Thiago mandou um áudio Ok, não tô cuidando do meu carro, viu, Sabiado? Oh É pericoso, é forte E não tem seguro, viu? Você tá me entendendo, mano? Repito, sei lá Eu furo os outros dois, viu? Mano Oh, ele mandou um áudio Mano Ó, UB É pericoso, é forte E não tem seguro, viu? Você tá me entendendo? Gente, um carro desse, mano, é muito caro Não tem seguro, mano Mano Você tá doido, velho Se acontecer alguma coisa aqui Você não tá ligado tanto de prejuízo que eu tenho na minha vida E é decepção também do Thiago Então, mano, é por isso que a gente tem medo, tá ligado? Você tá doido Ô, deixa eu gravar um historinho Pega o meu celular aí que eu vou gravar um historinho Depois eu vou marcar ele lá no Instagram Mano, eu tô amando pegar esse carro, mano Juro, eu nem quero devolver, nem quero ir pra casa Rapaziadinha Olha com o que a gente tá hoje, mano Com o R8 aqui do Thiago Mano, olha isso Você tá doido, mano Vamos dar uma acelerada agora Mano, motorzão V10 Que isso, mano O bagulho é bruto demais Tá com o pai Nossa, já vou até salvar esse story que eu vou querer pra vida Mano, juro Ó, quem não me segue no Instagram, mano Não vê as coisas do tempo real, tá bom? Então já me segue aqui no Instagram leoruizyt Underline reserva Porque eu perdi o meu outro que eu tinha Mas enfim Chama, filho Bora, Gui Bora Mano, bora que o Thiago deve tá em choque Vou fazer uma zoeira aqui com você Mas as horas vão fazer com o Thiago Vê se combina Meu Meu car Ele não pega meu carro escondido, nego Ô, você curtiu, nego? Ô, ô, ô Tem para Tem para, nego Ô, tem para Tem para Mano, vamos soltar isso aqui Mano, eu tô morrendo de medo desse carro aqui agora Mano, eu acho que eu peguei em muita adrenalina É, eu acho que isso também Vamos de boa ir ali pra casa, mano É melhor Não preciso correr Bora, então Mano, olha isso Que carro é esse? Se quiser frear, ele freia também Olha isso, ó Que isso? É muito bom Tô apaixonado, mano Mano, olha o som desse carro, velho Tô apaixonado, mano Tô apaixonado muito Thiago do céu Me deixa um tempinho esse carro Vai na minha frente Mano, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Tá, mano O quê? Medo? Medo, emoção e emoção Tudo junto Misturei, mano Que carro massa, mano Pô, juro Tô... Tô de cara com o carro, mano Rapaziada, vamos partir pra casa Não quero ver... Não, eu quero ver a reação muito dele, mano Olha isso, mano Que carro, foda Por isso que ele tava com ciúme, mano É muito perigoso Tá doido Mano, chegando em casa agora, gente É agora, meu parceiro Que susto, mano Que susto Você acha que eu não escutei dali? Você acha que eu não escutei você acelerando o meu carro? Você acha que eu não escutei? Você acha? Você acha bonito fazer o outro carro? Coi, coi, coi Coi, coi, coi Mano do céu Ah, ele tava ali com peda de pau, velho Que susto Mano, eu vou virar o carro Devagarzinho, será que... Ou sobe mandando, né? Eu acho que sobe mandando, hein Mandando Mano, eu não sei nem da renda esse carro Tiago Que ar, meu céu Devagar, ó Rapto não vai devagar Ô, Tiago, qual é a emoção? Olha a cara do Tiago Mano, ele tá bravo Ele tá muito bravo Tipo, aqui, que eu fio aqui que eu vou sair daquele jeito Sem vergonha Ô, o meu carro é muito legal, meu Ô, o meu carro, meu Que eu vou falar pra você? O meu carro é legal demais, mano Nervoso Nervoso, mano Você vai ter carro? Eu sou o Tiago Meu, nervoso, tio Sai cuzão aí, mano Guarda Tá Guarda ali, ali Vem ali, vem ali Mano, pede a portinha E aí sabe Mano, juro, mano Que carro massa Mano, o carro tava aqui em cima E eu saí acelerando, rapaziada E eu devo ter rampado tudo isso aqui Eu nem sei como que tava fora do carro Mano, que carro massa, mano Tiago Que carro, meu parceiro Ô, eu não sabia como andar E depois eu não sabia como parar Nossa, eu fico até imaginando, Léo Que perigo Você já quebrou o câmbio de um Gol Ah, mas é um Gol, né? Imagina de um R8 Ah, mas aí é outro carro Ô, louco, mano, juro Que carro massa, mano Desce no meu carro Como que eu paro ele? Aí, só soltar o freio Assim? Ele fica assim? Mano do céu Tiago, que carro massa, mano Ai, que perigo, viu? Tiago, é que você não viu o que eu fiz, mano O que você fez, mano? Mano, se tivesse comigo, você ia gostar, mano O que você fez? Mano, esse carro sem controle de tração Juro Mano, ele faz drift, sabia? Nossa, mano Mano, eu nem desligo Ô, Gui Aquela parte, né? Desligou o controle de tração Ele foi mandando Mano, na curvinha Mano, o controle de tração fala teco Mano, já é perigoso Eu acho que foi uns... Eu acho que foi uns 40 mil Com uns 40 metros do Léo assim, ó Ele falou, mano, eu vou tentar O bom O bobo foi, não foi, não foi Daí eu falei, mano Agora vai parar Uou, uou, uou Eita porra, viado Você conseguiu fazer isso Mano, juro Olha, Feio, mano Você tem coragem, né? Olha, mano, não sei mancar mesmo O carro não era meu mesmo, tá ligado? Eu não tenho coragem Ah, mano, é porque eu sou o toque, mano Não, mas eu não faço O Léo terminou o drift, eu falei Você curtiu, nego? Mano, ele ficou desacreditado Eu não tenho... Eu não tenho coragem, mano Você acha que eu fiz isso com o seu carro? Eu não sei, mano Você falou que você sabe Você sabe Não dá, não Eu não fiz, mano Igual o Renato faz no autódromo Mano, é meu soco Eu não fiz, eu não fiz o seu carro Mano, o seu carro é muito... Mas é forte, né? Muito forte Eu não desliguei o control de estação Eu coloquei no Watt Sport É, e... Não, isso aí tem que colocar, né? Muda, né? E a Reduzida Eu falei Eu andei com eles Eu falei Reduz aí Bom Bom Não, a Reduzida pra mim é o mais sensacional Mano, muito massa E quando eu passei da segunda pra primeira, mano? Mano A palavra chega e chora Nossa, não fez isso não Não fez não, né? Não fez não Gente, pode dirigir um carro assim E tem que saber algumas coisas Senão, mano, você quebra o carro, tá ligado? Se vier de segunda mesmo, hein? Ó, de terceira pra segunda O giro alto primeiro É uma delícia Mano, o motor aqui atrás Ele sai desse vidro aqui, ó Pula aqui pra fora Sai, mano Pula Olha como que esquenta Esquenta, nego Olha, de verdade mesmo E o motor é aqui atrás Você consegue ouvir o bagulho, não, mano? Esse não pode falar Que calmaça Eu não, eu tô anjando Você não tava aqui no dia É porque você não tava dentro do carro É o quanto tá dirigindo Tanto que eu tava lojando seu carro E eu nada E eu sou Eu sou o cara Eu sou o cara Que mais queria dirigir esse carro Na vida É, mano Ele é, mano Nego Parabéns pelo carro E eu fiz só pela zoeira mesmo E que eu queria dirigir muito seu carro É isso, gente Eu vou deixando seu vidião por aqui Se você gostou, deixa o like E é nois, mano Nossa, que bagulhinho, então Será que você não viu? O cara vai no Stars, viado Fiz tanta coisa com seu carro Nossa, muito massa, mano É isso Deixa um vídeo pra ver se você gostou Fiz tanta coisa com seu carro Qual é... Fiz fundraisar Mantome 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 Brandome